Pearl é um filme incrível com uma atuação brilhante E mesmo ele sendo um drama barra terror barra suspense Ele consegue ser muito engraçado porque a Pearl é completamente pirada Esse filme basicamente mostra como seria o Coringa se ele tivesse nascido no interior do Paraná E é por isso que hoje nós iremos analisar a trajetória maluca dessa surtada Pearl é uma garota da roça cuja vida é cuidar dos animais da fazenda Mas o verdadeiro sonho dela é se tornar uma grande estrela Ela gosta de dançar escondida em seu quarto e no celeiro para os animais E claro, a maioria dos animais adoram ela Menos a p*** do Sr. Ganso Olha a cara desse vagabundo Infelizmente o Sr. Ganso morre num acidente de trabalho Em que a Pearl intencionalmente mata ele atravessando ele com um garfo daquele de agricultura E dá os restos dele de alimento para o crocodilo O que não faz muito sentido economicamente Porque Ganso além de serem bons animais de guarda Eles também produzem ovos que tem um bom valor comercial Já o crocodilo, a não ser que você tenha uma fábrica de croques ou lacoste Ele não vai produzir nada Outro animal que não gosta da Pearl é a própria mãe dela Ela diz que a dança da Pearl é bem ruim Que ela deveria ajudar a cuidar do pai moribundo dela Ao invés de ficar dançando Mas é perfeitamente possível você dançar e cuidar de uma pessoa doente Tenho certeza que se ela começar a dançar zumba Ele até levanta da cadeira e vai embora E por mais que a Pearl queira sair dessa fazenda Ela tá presa ali com a sua mãe controladora Porque o marido egoísta da Pearl decidiu viajar pra Europa Pra ir numa tal de Primeira Guerra Mundial Num dia ela vai pra cidade pra comprar remédio pro pai dela E ela decide passar no cinema Porque ela adora ver filme de garotas dançando Já que ela também quer se tornar uma dessas garotas Basicamente ela quer ser o equivalente a uma idol de K-pop da época Daí pra acompanhar o filminho Ela decide tomar o remédio do pai moribundo dela Pelo visto o Cinemark já tava cobrando 12 reais numa Coca-Cola Caso você não saiba porque eles estão de máscara É porque acabou de começar a pandemia da gripe espanhola Se você acha que a nossa pandemia foi difícil Imagina a deles que foi junto com uma guerra E não tinha internet pra fazer websexo A Pearl sai saltitando de felicidade do cinema E lá fora ela encontra o projetista Que oferece a ela um cigarro E mesmo com a pandemia acontecendo É claro que ela aceita Ela tava tomando o remédio do pai dela Qualquer droga que você oferecer pra ela Ela vai aceitar Parece a galera que fica na liberdade de madrugada Ele dá pra ela um frame do rolo do filme que ela tava assistindo E alguns minutos depois ela já perde no meio da plantação de milho E em compensação ela encontra um simpático espantalho nessa plantação Que tava fazendo um péssimo trabalho Porque tinha um corvo na frente dele A Pérola dança com o espantalho Beija ele Grita com ele Dizendo que ela é casada E em seguida faz coito com ele Mesmo assim Não contente em ter roubado a dignidade dele Ela também rouba o chapéu dele Em casa a mãe da Pearl pergunta Por que ela voltou com o dinheiro faltando E ela diz que ela comprou uns doces Pra viagem de volta O que não é verdade Ela gastou tudo no cinema e não comeu nada Ela só tomou remédio e fumou cigarro E a mãe dela não pode chamar ela de vagabunda Porque essa é basicamente a dieta de um universitário E a mãe tira a janta dela Porque alegadamente ela já comeu doce E eu sei que ela tá se esforçando ao máximo Pra ser a pior mãe possível Mas uma mãe que tira a janta do filho Porque ele já comeu a sobremesa É o sonho de qualquer criança Eu ia adorar que minha mãe fizesse isso comigo também Mas a Pearl sobe pro seu quarto muito chateada Porque ela tá de estômago vazio E ora para o papai do céu Para ele transformá-la numa estrela E logo em seguida a gente vê uma estrela cadente no céu Que é a própria Pearl Que teve o seu pedido finalmente realizado E é assim que termina o filme Infelizmente não é assim que o filme acaba No dia seguinte a Pearl recebe a visita da sua cunhada e da sua sogra Elas vieram trazer um porco inteiro assado Pra duas pessoas e meia comerem Mas a mãe da Pearl não aceita Porque ela disse que ela não aceita caridade Sendo que ela tá o tempo todo reclamando Que tá faltando comida na mesa deles Ela ainda tem a coragem de dizer Que as pessoas tratam ela mal Porque elas são descendentes de alemãos Tratam você mal porque são uma vagabunda E a cunhada da Pearl, a Mitzi, diz em segredo Que vai rolar uma audição na igreja da cidade Onde uma trupe de artistas viajantes Vai selecionar uma dançarina Pra se juntar ao grupo deles E se apresentar numa apresentação de natal Por várias cidades do país E a Pearl fica extremamente empolgada Com a ideia de participar dessa audição Porque ela acha que essa é a grande chance dela De se tornar uma estrela Mal sabe ela que tão tentando Faz ela entrar no pior esquema de pirâmide Que já existiu na história O Flash Mob Hoje em dia existem três esquemas de pirâmides Que você tem que ficar muito atento Pra não entrar Criptomoedas Poligamia E Flash Mob Se a gente quiser acabar com esses males da sociedade A gente tem que parar de entrar Pra essas seitas legalizadas Então compartilha esse vídeo Pra mais duas pessoas Pra que essas duas pessoas Compartilhem pra mais duas pessoas E assim sucessivamente Muito obrigado De noite a Pearl sai escondida de casa Pra ir até a cidade E eu não tenho ideia Porque que ela tá vestida de mágico Mas ela vai até o projetista Pra pedir pra ele passar mais filmes legais pra ela E ele passa um pornô Que era algo bem novo naquela época E ele diz pra Pearl Que se ela quer ser uma artista Ela deveria viajar até a Europa Porque lá as artes tão muito mais avançadas Eles fazem filmes tipo esse Que ele acabou de mostrar pra ela E ele ainda diz que ele adoraria Ver a Pearl num desses filmes Meio assédio isso daí não é não? Ele é aquele cara Que pergunta pra toda menina Que abre caixinha de pergunta no Instagram Quando que ela pretende abrir um Olifance Esses caras sim Conseguem ser mais chatos Do que quem de fato Trabalha em esquema de pirâmide O projetista diz que ele mesmo Pretende viajar pra Europa Quando a pandemia acabar Mas ele esqueceu Que tá tendo a porta Uma guerra na Europa A pandemia não é seu único obstáculo Seu animal Igual aquelas pessoas Que achavam que quando a pandemia acabasse Eles iam beijar muito na boca A pandemia nunca foi o seu principal obstáculo Sempre foi sua personalidade Quando a Pérola volta pra casa Ela escuta a mãe dela Chorando baixinho na cama Muito provavelmente Porque ela deu o nome da filha dela de Pearl E ela não consegue pronunciar isso No dia seguinte a Perla leva o papai dela Pra passear E ela fica vários minutos ponderando seriamente Se ela deveria ou não Simplesmente empurrar a cadeira de rodas dele Em direção ao lago onde fica o jacaré Mas a mãe dela chega antes que ela pudesse fazer qualquer coisa Eu não sei porque que ela pretende matar os pais dela Você não quer só fugir de casa A última vez que uma menina com sobrenome alemão Planejou a morte dos próprios pais Ela ficou 20 anos na prisão Se bem que ela também ganhou várias reportagens Documentário, filme Ela realmente se tornou uma estrela Daí faz um pouco de sentido a Perla querer fazer isso A Perla diz pra mãe dela que ela pretende fazer a audição Do grupo de K-Pop da igreja Porque se ela não fizer ela vai se arrepender pro resto da vida E a mãe diz que ela não entende de arrependimento Porque não é ela quem tá casada com um marido moribundo Que não consegue fazer nada E o moribundo em questão escutando tudo, coitado E a mãe também sabe que a Perla tava tentando matar o próprio pai dela Perhaps I should kill him for you Hehehe, a carinha dele é ótima A discussão entre elas começa a pegar fogo Literalmente A mãe dela se incendeia e a Pearl até chega a apagar as chamas Mas ainda assim ela fica gravemente ferida Então a garota enfia a mãe dela cheia de queimaduras de segundo grau por todo o corpo Num porão A Perla sai correndo de casa, vai até o projetista e dá um grande beijo na boca dele Eles dormem juntos e a Perla sequer perguntou o nome dele ainda Na verdade o único homem que tem nome nesse filme é o marido dela, o Howard O projetista é só projetista, o pai é só pai, o espantalho é só espantalho Isso acontece até com os animais O crocodilo que é fêmea tem nome, o senhor ganso que é macho não tem nome A vaca que obviamente é fêmea tem nome O marido da vaca que no caso é o pai da Perla não tem nome A Perla é tão fiel que o único homem na vida dela que ela lembra o nome é o marido dela Isso é muito bonito No dia seguinte o projetista leva a Perla de volta pra fazenda e ela convida ele pra entrar Antes disso ela esconde o pai dela e esconde os sinais da briga da noite anterior Mas mesmo assim o projetista fica desconfiado de que tem alguma coisa errada e ele decide ir embora Nisso a Perla surta e ela reage do mesmo jeito que eu reajo toda vez que alguém fecha um vídeo meu no meio E no momento em que o rapaz entra no carro dele A Perla enfia uma garfada no peito dele Igual ela fez com o senhor ganso Ela perfura ele com uma facilidade ele parece uma azeitona sem semente Depois disso ela resolve deixar a mãe dela agonizando até a morte E também mata o seu papai Depois dela ter arrumado ele todo ter dado banho nele sei lá porque que ela fez isso Agora é só ela não ocultar os cadáveres que ela com certeza vai ser uma estrela no Datena E eu já disse isso uma vez e eu digo novamente Pessoas que não receberam atenção do pai se tornam adultos carentes Pessoas que não receberam atenção da mãe querem invadir a polona e quebrar o tratado de versalhos A figura materna é bastante importante A Perla vai muito confiante até a sua audição crente que ela vai ser escolhida Mas quando chega a vez dela tem uma coisa que eu não entendo Por que que a pianista ta com o piano fechado se várias pessoas já se apresentaram? Ela abre festa toda vez que uma pessoa vai se apresentar? Não da muito mais trabalho fazer isso? Enfim a Perla se apresenta com todo o seu coração Ela realmente se envolve e da o seu melhor e entrega a melhor performance que ela poderia Então os jurados explicam que eles não vão aceitar a Pearl porque eles já tem várias garotas parecidas com ela no grupo O que é bastante preocupante Eles tem várias psicopatas sem sobrancelha no grupo de dança deles? É um grupo de dançarinas ou de Voldemortes? E ele diz que eles estão procurando alguém mais jovem e loira Então por que que eles estão fazendo várias garotas que não se encaixam nesse perfil perder o tempo delas? E o tempo deles também? Qual que é a dificuldade de colocar num cartaz? Qual que é o perfil que você ta procurando? Você não vai querer que eu apareça num teste de elenco pra interpretar Martin Luther King Jr. Mas mesmo assim a Perla faz a maior birra e insiste muito pra que eles deem uma segunda chance pra ela E ela diz a mesma coisa que Vênus disse quando descobriram que ele não é uma estrela e sim um planeta Eu sou uma estrela Não, eu sou uma estrela Por favor, eu sou uma estrela A Perla fica arrasada, desabe em choro, fica toda arranhenta e a Mitzi tenta consolar a cunhada As duas voltam juntas pra fazenda e a Perla diz que sente que tem algo de errado com ela Algo que ninguém iria entender E provavelmente ela se refere ao fato de que ela sente tesão e espantada A Mitzi diz que o marido dela, o Howard, provavelmente entenderia ela se ela explicasse direitinho o que ela sente E ela ainda incentiva a Perla a ensaiar o que ela iria dizer pro Howard quando ele voltasse da guerra Mas acho que não tem ensaio no mundo que prepare ela pra dizer pro marido dela que ela traiu ele com um projetista e um espantado E daí a Perla diz que ela odeia o Howard por ele ter ido pra guerra Guerra é coisa de quem não aprendeu absolutamente nada com o Naruto e europeus no geral E ela faz um monólogo de oito minutos admitindo que ela matou o projetista e os pais Enquanto a Mitzi só fica ali quietinha escutando e se perguntando porque que o irmão dela foi inventar de se casar com uma K-Popper A Perla diz que ela sabe que foi a Mitzi quem conseguiu a vaga de dançarina na trupe E quando a cunhada tá indo embora ela acerta ela com várias machadadas nas costas E a Perla finalmente decide abraçar a vida no campo Já que ela percebe que ela é ótima manuseando as ferramentas da roça E quando o Howard finalmente chega em casa ele se depara com os pais da Pearl apodrecendo sentadinhos na mesa do jantar E a Perla só fica sorrindo durante vários minutos pra ele que nem uma psicopata Parece aquele sorriso que você dá quando você é obrigado a tirar uma foto com o Papai Noel do shopping Que tá fedendo a CC e vinho pinheirense Logo depois de você ter apanhado da sua mãe porque você tava fazendo birra na fila Mas você foi convencido de que se você não tirar essa foto com o Papai Noel Você não vai ganhar o patinete que você queria de Natal E este foi o Pro Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês se inscrevam no canal caso ainda não estejam inscritos Espero que vocês deixem um gostei Espero que vocês escrevam nos comentários mais sugestões de vídeos Espero que vocês vejam mais vídeos E espero vocês na próxima com mais vídeos Tchau tchau Tchau